O que que tá falando é o Iago E o que que tá falando é o Kalau E aí galera Galera Então o que que nós vamos fazer? Desafio do que? Como é o nome que tu fala? Smoothie Channel Que bosta é essa? Traduzindo Desafio da comida Então é isso galera Desafio da comida Não vou falar nada não Tem os seus papéis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Assim São três bons e três ruins Só a barragem daqui Um, dois, três, quatro, cinco E vai ter Uma coisa que São três bons E três ruins São três coisas ótimas que eu gosto E três coisas ruins Pra caralho Ele já comeu uma dessas Que foi no desafio passado Não, não É, foi ontem Ele já comeu uma dessa Como vocês podem ver Ele até tá Não, eu não quero comer Ele não quer comer Sim, é aquilo mesmo Depois você vê o vídeo passado Que você vai saber Se você quer saber logo É só assistir logo isso aqui Então, vai ser assim galera A gente vai sortear aqui Eu vou dar uma pausa no vídeo A gente vai sortear Que tirar o ruim Né Vou sortear Aí se fuder Eu vou parar o vídeo já já Nós voltamos Então valeu E então volta Você tá aqui né Ai caraca velho Quem vai ser o primeiro? É a sua primeira? É a da mão Obrigada Bora É só um? Não Solte, solte, solte tudo Solte, solte Solte Ai gente Tô só um daqui Tá aqui Olha os dois Vai Esse Ó, sem abrir Vai, abre logo A mostra primeiro que é pra câmera Não fala nada A mostra pra câmera A mostra pra câmera Não, chega aqui perto É, não dá pra ver direito Mas leio o nome então Caldo de feijão Caldo de feijão, ok Agora eu É esse É esse É esse Ai, 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 ai Obrigada, meu Deus Queijo farofa Queijo É farofa, duro Vamos lá Vamos lá Deixa eu dar um pause aqui Vamos dar um pause Tchau É, galera Volta onde tá aqui a farofa Ai, opa Ai, ele tem muito salto Que é essa farofa Tem, vou ter que Vou botar aqui, né Sai daí É eu Então, pô Não, a gente não vai assim É três colheres Uhum Uhum Deixa de plantar um pouco Deixa de plantar um pouco Não Vai lá, amiguinho E eu Comprei Deixa daí Deixa daí Deixa daí Deixa aí Mas se tu fizer a farofa Não quis fazer Fodeu Ó Queijo A de feijão E meu salário Ia caindo lá Caraca Esse é lá na Tiago Só que não Meu Deus Caraca, meu Que pra ser de farofa Venha Ai, puta Que pariu Cadê o meu Negocinho aqui, né Vamos puxar Não, tá aqui, ó Galera, eu vou dar uma pausa Quando eu achar Eu já já volto Então, valeu Leu Voltamos, galera Não vai, tem que mexer Tem que mexer Por quê? Não, já vai Só o caldo Pegar pouco, ok? Eita, vai ser tudo isso Tá quente ou tá gelado? Só coma Ok, aqui o caldo Vai, Ana Aí, taca, taca a boca Taca a boca Vai logo, mancha Bora, vai, vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma É, sobrou um pouco de feijão Então, valeu, né Então é isso Galera Para o Jornal de volta Eita, valeu Então voltamos, galera Que ela vai balançar Ops Que ela vai balançar, né Eu vou tirar pra mim Vai, anda, bora Muito obrigado, cara Por cair Eita Deixa isso daí Vamos lá Não, meu Deus Queijo, queijo Não, ele é que abre Oh, yes É queijo Não, é muito bom, mas É na escala É, mas não Manteiga, 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 vai do Brasil, essa Queijo Os dois vão comer as piores coisas no final, meu amigo Assim fuderado É queijo o quê? Queijo a parmesão Não, é queijo ou o que? Qual é o outro? Quer trocar, amiga? É o outro, galera. O que vai ser queijo, qual é o outro? Vamos ter manteiga. Sim, aqui manteiga. E qual é esse outro? Deixa daí aí, irmão. Se eu fico de onde? Ah, é o café. Café cru, viu, gente? Não é passado no pano, não é nesse café cru. Ok, vou passar a vida, gente. Voltamos, galera, que Javi trouxe um pouco de queijo. Vou fazer primeiro com você, porque é naquela que eu comecei. Esse queijo tá vencido. É, não! Ei, ei, ei! Não tá vencido. Esse queijo é de ontem. É de ontem? Ah, tá me dando cor de ontem? Se quer cor de hoje, vai comprar. Bora, 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 come! Ai, meu cão é cru. Abre a mão. Come. Engula. Abre a boca. Ainda tem um pouquinho ali, viu? Ele tá enrolando. Ah! Ah, não, fica aguentinho. Ah! Ah, tá certo. Feito daquela... E eu, né? Aqui, ó. Mas calma. Ele é tão chiquinha, ele. Tá um chiquinho. É mais do que eu quero. Ô, Nescau é bom, né, velho? Tem respeito com o Nescau. O Nescau é bom. O Nescau não é bom, não, Yato. Troca com... Com o novo. Calma, sim. Calma, eu vou fazer o vídeo e eu já volto. Valeu! Valeu! Vou lavar minha mão. Voltamos, galera! Voltamos, agora. É os últimos. Agora é a decisão. Manteiga ou café? Pega. Eu fiquei com a manteiga, galera. E eu fiquei com a manteiga. Eu fiquei com o café! Outra café, quer? Eu fiquei com o café! Café, 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 café é bom. É bom. É bom ou não? Melhor do que nada. Tem que eu vou fazer essa aula a volta, então valeu! E aí, Yago, tu cara tá atrasado, tá enjuvido, quer partir? Eu perguntei, cara. Volta. Parou, vou parar. Já já não volto. Fala, galera, não volto. Eu vou... Eu vou botar aqui, meu. E aí, Yago, café? Eu não vou trocar. Não comecei, bota. Como você errar e comece? Não, bota o tanto que eu falar. Eita, pô, esse café. Bota isso aqui, que é mais gostoso. Não. É, tá bom, tá bom. Por favor. Por favor, aquele lá. Não, isso aí primeiro só. É, eu vou dar só um pouquinho daquele. Aí, vai, vai, vai. É, então, eu conquistei o viado. É, mamãe, é isso aí? Olha o que tu jogou, vai pegar o... O que é café? Então, galera, eu vou tomar este café, que é de manhã, deve estar... Eu não gosto de café, eu odeio café. E por que tu pediu este? Nunca tomei café. Mas é melhor não ter café ali. Não, pode tirar um pouco, se quiser. Não, não quero. Você vai tomar uma colher daquela, hein? Eita, não, Yago. E você foi bobo, né, Carl? Não, Yago. Não, é, não, é. Eu que escolho. Um brinque. Parou o vídeo. E Yago, é bom, Yago. E aí, cara, é tímido. E aí, cara, é tímido. E aí, cara, é tímido. É sério, porra. Não, para de bater aí. Bora, para. Bora. E é para comer. Eu não vou tomar água depois deste vídeo. Eu vou ficar até... Cala, como eu sou seu amigo. Obrigada. Obrigada, amigo. Vai, come logo. Isso, engole. Engole. Pensa que isso é feijão. Quê? Truque. Ah, ah, ah. Levanta a língua. É líquido, velho. Sim, o que é que eu estava com isso? Aprendi no YouTube na próxima vez. Engoli rápido. Nem existe o gosto. Não? Doido para cuspir. É, galera. Eu já vou ficando no vídeo. Tem, não? Você vai ficar até você ir dormir só na próxima semana. É, galera. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. E amanhã tem mais vídeos. Mais noites, talvez. Então, valeu. E amanhã tem mais vídeos.